Alerta, meu amigo! Mais regulamentação vindo aí. Ah, mas ninguém tá pedindo por isso, não importa, não importa. Sua opinião não vale nada, a minha também não, é só o Estado que decide. Vamos falar sobre isso e também a respeito da adesão do Reino Unido aí a uma suposta nova moeda, uma nova CBDC. Bora lá! E aí, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Desde já te convidem a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. E deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pras plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você. Dá essa força aí, ajuda! E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, bora lá! E olha só, o Banco Central faz reunião com o Shilises pra discutir regulação das criptomoedas no Brasil. E o interessante é que, se você pergunta pro usuário final, se você pergunta pra mim, se você pergunta pro pessoal que também produz conteúdos, e se você pergunta pra galera, no contexto geral, que faz trade, que opera nas corretoras, que entende. Não tô falando do cara que não tem nada, tô falando do cara que entende o que tá fazendo com criptomoedas. Bom, se você perguntar, ó, você acha que precisa regulamentar ou do jeito que tá, tá bom? A maior parte das pessoas vão falar que não, tá tudo certo assim, e inclusive, assim é melhor. Então, a presença do Estado, normalmente, ela encarece tudo. Por quê? A partir do momento que o Estado começa a meter o olho, a roubar dinheiro através dos chamados impostos, a gente vê que as empresas têm que aumentar as taxas, têm que, por conta dos impostos são cobrados, sem contar que o Estado vai querer determinar como uma corretora pode ou não pode agir. Daí você olha pra situação e fala assim, pô, mas isso vai encarecer tudo o que acontece no meio das criptomoedas com a presença do Estado, e no fim das contas, na prática, a gente não vai ter mais segurança de nada, não vai melhorar nada pro mercado. Então, se não vai melhorar, o que é que tá sendo discutido até agora que eu não entendi? Mas, ó, o Banco Central, na verdade, já fez, né? Na hora que esse vídeo já estiver passando, já vai acontecer com a representante da Chaylises. Então, terá participação do Otávio Ribeiro da MAS, o diretor de regulação do Banco Central, que está substituindo o Roberto Campos Neto, e já a Chaylises será representada no encontro por Brian Karnam, líder da empresa na América Latina, e Thomas Stanley, diretor regional e chief... Nossa, não sei o que essa palavra foi... Dos patati e patatá, não vou saber ler essa parte aqui, se vocês quiserem ler, leia. Agenda oficial do BC informa apenas que a reunião será por videoconferência e vai abordar assunto de regulação genericamente. A instituição não dá mais detalhes sobre o encontro fechado à imprensa, apontando que esse compromisso é aderente às regras do silêncio do Copom. E o interessante é que... Você fala assim, né? Olha a Pandora ali no canto. O interessante é que você fala assim, pô, a gente tem aí o mercado das criptomoedas, ninguém está perguntando nada para o investidor, ninguém está perguntando nada para o trader, ninguém está perguntando nada para o pessoal que realmente trabalha com criptomoedas, vão perguntar o quê? Para as empresas, né? Que tem que ficar assim com o governo, senão, ó, se lasca. E pergunta para quem não entende nada. Esses dias eu fiz uma reunião com... Eu, né? Não é que assim, o órgão regulamentador chegou em mim com o diretor e eu conversei direto com o diretor... É, uma determinada... Não vou abrir aqui, mas... Um determinado órgão regulamentador aí, chamou alguns influenciadores do ramo financeiro para conversar algumas coisas sobre a galera que produz conteúdo aí na internet, né? Só que quando eu falei assim, não, meu, cada um faz o que quer, né? E dane-se, sabe? Porque eu penso que cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Se eu chegar aqui e falar assim para você, por exemplo, olha, é importante que você pegue seu dinheiro e jogue no lixo. Daí, chega um cara aqui, pega o dinheiro, joga no lixo e vai falar, a culpa foi do Marcos? Ah, agora eu estou pobre porque o Marcos mandou jogar dinheiro no lixo. Porra, rapaz. Eu penso assim que cada um tem que ser grande. A gente tem que começar a ser adulto, menos dependente do Estado e começar a falar assim, não, a culpa dos meus problemas é minha, a culpa dos meus erros é minha. Eu posso até sofrer determinada influência, mas no fim das contas, quem toma decisão sou eu. Apenas eu que tomo a decisão. Eu não estou com um capeta no corpo, eu sou uma pessoa que tenho plena capacidade intelectual, eu posso votar, não posso? Então se eu posso votar, se eu posso escolher um representante aí para as terras tupiriquis, então eu estou plenamente apto. Eu estou são. Mas, mas o Estado tem sempre lá que se meter e incentivar esse sentimento de vitimismo. Só que eu fiquei impressionado com os influencers do mercado tradicional, porque alguns deles, não todos, mas alguns que decidiram falar, falaram tanta bobeira, que eu fiquei assim, né? Pô, é sério mesmo que a galera está falando isso? Eles querem que haja uma espécie de selo que os identifique como influencer. Eu sou um influencer certificado para, então, a pessoa poder confiar ou não naquilo que a pessoa fala. Além disso, eles estão querendo, se chegaram a sugerir na reunião, que eles querem ainda reconhecimento e até premiações para quem vir a seguir direitinho as regras estatais que forem impostas. Ai, mas é tanto gado! Como diz o Nando Moura, aperta aqui e faz... Porque o negócio está muito feio. E a gente vê esse tipo de coisa aqui, reuniãozinha do Banco Central, reunião de algum regulamentador, reunião de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E no fim das contas, cara, está tão distante da real vontade da população, está tão distante de verdadeiramente exercer a democracia, que assim, até para começar a dizer o que estava errado, fica difícil. Essa daí que é a verdade. Bem, e a Inglaterra, como o Reino Unido, né, como não quer fazer parte aí da União Europeia, e a União Europeia está fazendo sua CBDC, governo norte-americano também, Alemanha, China, está todo mundo fazendo CBDC. Então, os caras não iam ficar, não iam ficar de fora disso, obviamente. Comunidade Bitcoin do Reino Unido reage ao lançamento de CBDC e da Libra Digital. Então, olha só, o Ministério Econômico e Financeiro do governo do Reino Unido, o Tesouro de Sua Majestade, está recrutando um chefe da moeda digital do Banco Central, CBDC, para liderar o desenvolvimento de uma Libra Digital. O trabalho é descrito como importante, complexo e transversal, e exigirá amplo envolvimento em todo e além do, enfim, do Tesouro de Sua Majestade. E, de acordo com o posto no LinkedIn, o Tesouro e o Banco da Inglaterra estão trabalhando juntos por meio da Força-Tarefa CBDC para explorar o caso de uma Libra Digital. O papel do chefe da CBDC pode aproximar o governo do Reino Unido de seu objetivo de lançar uma CBDC. Se bem que, para mim, a CBDC mais forte que vai ter é a da China. Por quê? Porque ela chegou primeiro, eles estão dispostos a jogar de acordo com qualquer regra que seja necessário jogar, e existem vários indicadores financeiros que apontam que o maior crescimento do mundo virá aí da China. Mesmo eles se atropelaram um pouco em relação à crise, se atropelaram um pouco, um pouco, porque lá o governo é uma tentadura. Então, o povo acabou realizando algumas revoltas, não chegou a ser uma revolução, mas realizou algumas revoltas. E, enfim, o lockdown que eles fizeram lá, todo aquele monte de atividade doida, né, de parar a gente no meio da rua, arrancar as calças e fazer o teste do Covid da pior maneira possível. Assim, foram medidas que atrasaram bastante o desenvolvimento do país e eles se embolaram aí. Mas, ainda assim, eu penso que a CBDC chinesa ainda tem chance, tem chance de vingar, tem chance de ir para frente. E, claro, ressalto aqui, não é a minha vontade, não é que eu quero, não, que ela domine o mundo, não. Pô, gente, lá tem score social. Dependendo da região que tem lá, tem câmera em tudo quanto é lugar, a pessoa atravessa fora da faixa e reduz o score do cara. Se o score passa a ser muito baixo, o cara não pode mais voar de avião, não pode mais andar de ônibus. Então, assim, é um negócio muito doido, tá? Esse negócio de score social aí é um negócio que parece uma distopia do absurdo. Mas, ainda assim, pô, a gente tem que ser sincero. Não é porque eu não quero que o negócio não vai acontecer. Bom, enfim. E voltando aqui para o Reino Unido, né, obviamente que eles fariam a moeda deles. Se estão fora da União Europeia, eu vou fazer a moeda deles também, né? Enfim, é mais óbvio. Então é isso, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E até mais.